Olá! O chá de hoje é para quem está com hemorroidas. Coloque para ferver 600 ml de água. Está fervendo. Coloque 20 gramas de melão São Caetano. Para você que não conhece, vem assim em flores, folhas e talos. 20 gramas. Misture. E deixe ferver por 30 segundos. Apague o fogo e deixe esfriar. Está frio o chá. Tome três vezes ao dia. Uma xícara após o café da manhã, uma xícara após o almoço e uma xícara após o jantar. Até você ficar livre das hemorroidas. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! 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 Tchau!